Eu falei antes que tava de hack aquele Subaru, né? Aí, bateu! Toma, seu troço! Hoje não! Hoje não! O que é isso, véi? Eita! Corre, Clipse! Corre, Clipse! Aí não! Eu não estou suportando mais! Fora, pessoal! Beleza! Estamos aqui de volta com a nossa série do Need for Speed Underground com o mod gráfico remasterizado. No último vídeo, vocês lembram que eu liberei aquele Subaru, né? Aquele lá, a clave de hack, mano, que deu trabalho, hein? Então, mano, obviamente, hoje eu vou trocar minha BMW por aquele Subaru. Só tem um detalhe, cara. Eu vou perder um pouquinho de aceleração, tá? Mas eu vou ganhar em curvas. Lembrando, pessoal, que esse aqui é o Subaru 22B. É um mod que ele está nem em cima do Subaru empresa original do jogo, tá? Primeira coisa, mano, vamos trocar a cor desse carro. Pra mim, cara, Subaru tem que ser azul. Tudo bem, eu já vi alguns vermelhos, alguns pretos. Fica legal também. Mas o meu gosto, eu acho que o Subaru, mano, azul, casa que tem uma luva, tá ligado? É verdade. Agora, as rodas, eu acho que esse carro combina também bastante com uma BBS, né? E tem muitas rodas aqui que também são trancadas ainda. Mas tem um truquezinho, cara. Eu estou usando aqui o Extra Optium. Se eu apertar o F5, eu libero já todas as rodas do jogo, tá? Aí eu consigo colocar qualquer uma. O miserável é um hacker. Mas fique tranquilo, pessoal. Não vou apelar com desempenho, não, tá? É só pra escolher uma roda menorzinha aqui, fechou? E eu acho que essa aqui da BBS fica legal, mano. Porque o modelo dela é meio taludinho, tá vendo? Tem uma bordinha e tal. Ficou legal, né? Aqui no kit calcinha completo, eu tenho uma opção. No caso, eu coloco uma entrada já em fibra de carbono. Aliás, o teto é inteiro em fibra de carbono, né? Tem roll cage também. Trocou o para-choque da frente. E eu acho que só, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, só isso. Eu não gostei muito do teto, mano. Então isso aqui eu não vou colocar, tá? Mas aqui na entrada de ar, como eu liberei tudo aqui com o Extra Optium, eu consigo colocar o roll cage nele, tá? Então eu vou colocar, mano. O capô, deixa eu ver. Acho que eu vou deixar o original, que é mais bonito. O aerofólio eu vou trocar. Colocar, no caso, o original do STI. É esse aqui. Saia laterais, vamos colocar. Esse aí está mais bonito, né? Para-choque de trás. Eu acho que esse aqui, né, mano? Para-choque da frente. Deixa eu ver. Ó, tem bastante opção, hein, cara? Eu gostei mais desse aqui que já estava no carro, porque tem o adesivo do STI bem aqui na frente. Isso eu acho bonito, mano. Então eu vou deixar ele, tá? Nenhum, mano. Eu acho que não combina nesse carro, né? Então nenhum nesse carro eu não vou colocar. Farol de anteiro. Isso aqui é aquele farol de rali, né? Ah, eu não gosto muito não, mano. Então deixa o original. A traseira. Temos essa e essa aqui, né? Mano, essa mais clarinha aqui é mais bonita, hein? Abafador. Vou colocar o maior que tiver aqui. Caso é esse, né? Isso é o filme. Vou deixar o original. Aliás, vou deixar só um pouquinho mais escuro, né? Adesivo não vou colocar, tá, pessoal? Como eu estou usando um extra óptimo, cara? Se eu quiser, eu posso colocar, tipo assim, suspensão no máximo, motor no máximo. Mas vai ficar muito fácil o jogo para mim, né? Então o extra óptimo eu só vou usar para colocar as peças, tá? Desempenho eu vou deixar liberar conforme o jogo vai avançando. Eu fiz isso porque eu estou usando um mod de carro e eu queria mostrar para vocês as peças, sacou? Então para isso eu tive que ativar. Mas tá aí, mano. Ficou pronto o nosso Subaru. Subaru, o que você achou? Eu achei que ficou bonito, hein, mano? Se for ver, tá bem originalzinho, né? Mas esse Subaru aqui, mano, não pode mexer muito, não, velho. Ele é bonito assim já. Agora eu vou mandar o pessoal participar da primeira corrida do vídeo de hoje que vai ser uma arrancada. Ô, cara, todo com trauma de arrancada já aqui, hein? Mas vamos lá, bora. Gente, o produto daquele Subaru é um gatinho, sério. Ah, ele cegou. Pera aí, eu vou ter que dar largada. Opa! Troca perfeita já, hein? Ah, fi, hoje eu não vou errar de jeito nenhum. Vou ganhar de primeira. Porque ontem eu passei vergonha, hein? Aí, ó. Um já bateu, um já bateu. Um tá fora já. Já passei o Lancer, já passei o Lancer. Rapaz, o Subaru é bom, hein? Mesmo que eu falei ontem que tava de hacker o Subaru, né? Aí, bateu! Toma, seu tronco! Mano, eu juro pra vocês. Tô quase desistindo pra dizer sério desse jogo. Esse jogo que tá me deixando nos nervos, velho. Fazer o quê, mano? Tem que reiniciar, velho. Tem que reiniciar. Eu vou usar agora uma dica de um inscrito pro canal aí. Ele falou pra mim, cara. Trocar a marcha. Aliás, trocar a marcha não. Usar o líder assim, ó. Dando um tapinha. Não usar tudo, tá ligado? Disseram que é melhor. Bate aí, trouxa! Bate aí! Ah, fiquei em bolsa agora, não. Era pra ter ganhado naquela hora, velho. Opa! Não, 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 não. Boa! Consegui rampar o trem. Boa, boa. Primeiro lugar. Vamos ver. Ganhamos grana. Foi classificada no décimo no modo de corrida drag. Beleza. E só. Próxima corrida, pessoal, temos sprint Q por voltas. Vamos fazer um sprint, né? Eu falei que ele era um gatinho, não falei que ele era um piloto de fuga. Pera aí, ele cegou, ele cegou. Que viagem é essa, velho? Ih, rapaziada, os caras começaram a apelar aqui, ó. Olha o Eclipse ali, ó. Mais um carro que o NPC tá usando, que eu nem tenho acesso ainda. Igual ontem. Disseram bem que o Eclipse vai demorar pra caramba pra eu liberar, tá? Só lá pro final do jogo. E os caras tão usando aqui já, velho, não? Não. Bricadeira. Toma também, bate aí. Fica pra trás. Ô, 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 ô. Bora, Subaru. Bora. Ó, de todos os carros que eu usei aqui na série até agora, o Subaru foi o que teve o ronco. Mais, né? Mais bonito. Em alguns casos aqui tem um ronco bem chatinho, né? Parece uma abelha. Esse aqui tá que é da hora. Uma coisa que eu notei é que o ronco dos carros lá na garagem, no túnel, é mais da hora. Vocês perceberam isso? Põe a coisa na cabeça. Opa. Não, não, não. Ah, não. Eclipse, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai, 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 sai. Muito apelão esse jogo, velho. Para. Ó, Veloz e Furiosa, hein? Nossa. Ó o Braia aí. Lancer amarelo. É o Braia. Mano, eu tô com medo desse cara me passar. Não, 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 não. Para em pé, cara. Para em pé. Eita. Ô, Eclipse. Ô, Eclipse. Aí não. Pelo amor. Aí não, Eclipse. Ah. Eu não quero reiniciar, velho. Eu não quero. Não, 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 não. Eu vou ter que reiniciar mesmo. Cara, é sério isso. Eu não estou suportando mais. Ai, velho. Fazer o quê? Tem que reiniciar. Eu sabia. Eu sabia que esse Eclipse ia dar trabalho. Deixa eu comer essa corrida. Eu sabia, velho. Vamos lá, né? Segunda tentativa. Segunda. Agora não vou dar mole, não. Ô, joguinho difícil, hein, mano. Eu acho que todos os needs que a Yee já fez, esse é o mais difícil. Sim, eu estou usando aquele mod de dificuldade, mas o jogo original já é difícil, tá? Eu lembro que eu passei muita raiva com esse jogo na época que eu fiz série da primeira vez. Eu não vou pegar atalho nenhum, mano. Nenhum, nenhum, nenhum. Vou reto, vou reto. Tem uns atalhos aqui que mais atrapalham do que ajudam. O que é isso, velho? Mano, vocês viram isso? Que agressividade é essa? Ah, não. Velho do céu, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Toma! Roda aí. É mandinga, deu certo. Só falei, deu certo. Agora vai, velho. Agora vai, hein. Uso o litro agora ou não, hein? Acho que não, acho que não. Deixa, deixa, deixa. Se no final precisar, eu uso. E boa, mano. Boa! Foi difícil, hein, velho? Foi difícil. Mas ganhamos. Conseguimos vinil, dinheiro, pintura nível 2, corrida e só. Próxima corrida, Q por voltas. Bora lá, rapaziada. Rapaz, que lancer da hora. Ó, meu outdoor lá atrás. Olha o tanto de lancer, mano. Pra quem não sabe, pessoal, esse lancer aqui, ele entrou no lugar do Sentra, tá? Do Sentra. No jogo tem lancer, mas é o modelo S. Quase que eu não consigo falar, velho. Modelo S. Sei lá que é o modelo S. Eita! Rampeu uma van ali, hein? Caraca, aconteceu alguma coisa atrás, hein? Aconteceu alguma coisa. Sai lá da frente. Esse evento aqui eu não posso ficar por último, né? Quem vai ficar por último vai sendo eliminado. Beleza. Vamos completar a primeira volta agora. Completado. Boa, 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 boa. Alguém vai ser eliminado ali, hein? Já foi. Petarde. Hum, tem alguém me alcançando ali, rapaz. Essa aqui tá que tá de bom, hein? Opa, opa. É só eu falar. Quase capoto. Só em você, meu amigo. Eu e o lancer roxo. Então vem, filho. Então vem. Vem que eu tenho nitro ainda. Essa parte aqui de... Esse mapa é muito difícil, né, mano? E ali pra você bater em alguém é facinha. Dois palitos. Por cima. Eita. Plaquinha dura. Já era, meu parceiro. Você vai perder. Ô, 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 ô. Eu acho que ele bateu, hein? Sumiu. Nossa. Não, velho. Não. Não. Reseta aí, reseta, reseta. E o medo agora? Tava onde? Quase deu ruim, hein? Ainda bem que ele tava longe. Primeiro lugar. Já era. Ganhamos grana. Conseguimos destrancar o sentra, pessoal. Que no caso é aquele lancer ali, tá? Da hora, velho. Da hora. E eu tinha pensado que a gente libera dele ontem. Mas não, né, mano? Na verdade, me disseram que tem casos aqui que libera somente nesse modo aqui, ó. Nesse aqui, ó. Corrida individual. Mas no caso agora não, mano. Agora eu liberei mesmo. Pra eu trocar. Cadê ele? Aqui. Sentra. Aí, mano. Já comenta aí se eu pego. No caso, pessoal, é um Lancer Evolution, tá? Ele entrou no lugar do Nissan Sentra. Vocês comentam aí se vocês querem que eu pego ele amanhã, fechou? Lindo demais esse carro, né, mano? É um dos carros que eu mais gosto. JDM, velho. Fala pra você. Vamos pra próxima corrida. Ó, drift. Vamos lá. Começou, filho. Começou. Ai, peraí, peraí, peraí. Pronto, mano. Relissei aqui. Coloquei as informações, tá? De pontuação e classificação ali que eu tinha tirado. É que na corrida eu tiro, mano. Pra ficar menos informações pra vocês aí. Ficar mais limpo, né? Na imagem. Aí, agora sim. Ó. Rapaz. Gostando, hein? Vamos ir no drift. Vamos ir. Tá faltando aceleração, cara. Confesso. Falta velocidade, né? Falta torque e tal. Mas é o que tem pra hoje. Rapaz. Desacreditei de subir, hein, mano. Tô louco. Muito bom, velho. Nossa. Já é o melhor carro que eu peguei pra drift até agora. Ah, dá pra emendar. Dá pra emendar. Opa, rodeio. Era o rodeio. Tinha que ter uma batidinha, né? Tinha que ter. Deixa eu pegar a velocidade agora, mano. Porque tá muito lento. Tô com mais de 100 mil ali, velho. E já era, parceiro. 122 mil. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver. 122 mil, mano. Ficamos em primeiro. Ganhamos vinil, vinil, dinheiro. O que é isso aí, mano? Revista. Vamos participar de uma revista, hein? Ó, ficou legal a revista, hein, mano? Da hora. Mas, né, vamos confessar. A qualidade das revistas lá do Underground 2 são melhores, né? Rápido corrida, temos agora um cronômetro. Que venham. Vamos lá, então, né? Geralmente, esses eventos aqui de cronômetro, assim que eu terminar, liberam alguma coisa boa. Provavelmente é carro. Vamos descobrir hoje. Vamos descobrir. Tem dois minutinhos e vinte pra chegar até lá, hein? E tá no difícil, pessoal. Tá no difícil. E não esquece de comentar se amanhã eu devo pegar o Lancer Evolution, tá? E no caso, né, seria o Sentra. É o desempenho do Sentra ele vai ter. Alguém sabe se o Sentra é bom nesse jogo? Comenta aí, tá? Eu não me lembro, mano. Eu acho que eu nunca peguei aquele carro. Underground 1. Nunca peguei. Tá bom que não tem, né? Trânsito aqui. Pra me atrapalhar. Ainda bem. Não, 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 não. Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Tá um monte de NPC do cão. É, você é louco? Esse aqui não ia ter nenhum, velho. Do nada, brotou. Vamos por cima, vamos por cima. Esquece que ele atara ali. Esquece que ele atalha. Tá 50 segundos. Ah, não, não. As plaquinhas, não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai! Nossa, meu amigo! Quase eu tomo um beijinho no taxista agora. 15 segundos, hein? 15 segundos, hein? 10, 9, 8, 7, 6. Oh, não! Vai, 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 vai! 3, 2, 1, mano! 1 segundo, velho! 1 segundo! É a segunda vez que acontece isso aqui na série, hein, cara? Eu ganho um cronômetro faltando 1 segundo. Vamos ver quem vamos ganhar, cara. Ganhamos grana, destrancamos uma pista. Melhoria, desempenho exclusivo. Boa! E é isso. É, não liberou o carro, mas ganhou peça desempenho. Tá, eu tenho freios, transmissão, pneus, turbo, caraca, tudo isso? Cada um vai melhorar uma coisa. Freio vai melhorar nas curvas. Ahn, transmissão, não sei. Esse aqui vai ser pneu. Esse vai ser aceleração. E esse também aceleração. Eu sei que parece loucura, mas parece que o ECU vai me dar muito mais aceleração, hein? Colocar ele então, cara, que ECU e sistema de combustível, né? Bora colocar ele. Depois temos mais eventos, pessoal. Sprint, Derrap e Drag. Isso aí eu vou deixar fazer no próximo vídeo, tá? Não esquece de comentar então se eu devo pegar o Lancer Evolution amanhã, tá? Deixa o seu comentário aí. Fechou? Bom, pessoal, eu tô ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí, cara, que ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E siga também nas minhas redes sociais, que é arroba igão on Draneplay. E, rapaziada, eu vou indo nessa. Valeu, até mais e fui!